Um protótipo do futuro foguete SpaceX Starship explodiu durante tentativa de pouso no sul do Texas nesta quarta-feira. Mesmo assim, o CEO da companhia, o bilionário Elon Musk, comemorou os resultados. Nas redes sociais, ele escreveu que o teste foi incrível e parabenizou a equipe. O empresário explicou que uma velocidade de pouso muito rápida foi a culpada do acidente. Elon Musk destacou que foi bem-sucedida a decolagem, a mudança de posição durante o voo e sua trajetória de pouso precisa antes da explosão. O protótipo, chamado de SN8, é um ousado projeto da SpaceX. Com essa tecnologia de voo, o executivo espera poder levar pessoas à Marte no futuro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.